...para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Olá, agora são 2 horas e 16 minutos, eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Nós acompanhamos então a reunião extraordinária que foi aberta pelo presidente, deputado Agostinho Patrus, e agora será feita a leitura da ata da reunião anterior pela deputada Laura Serrano. A reunião de hoje tem 32 projetos na pauta. Vamos acompanhar. Ata da 34ª reunião especial da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 4 de dezembro de 2020, destinada à eleição dos membros da mesa da Assembleia para o bienio 2021-2022. Presidência dos deputados Agostinho Patrus e Antônio Carlos Arantes. Às 10 horas e 14 minutos, a presidência declara aberta a reunião. Informada a destinação da reunião, o presidente convida para compor a mesa ao deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, e a deputada Beatriz Serqueira para exercer a função de segunda secretária. A deputada Beatriz Serqueira, segunda secretária ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A seguir, a presidência profere decisão nos termos do artigo 83 do Regimento Interno, estabelecendo normas complementares para a eleição da mesa da Assembleia para o bienio 2021-2020, e informando que a votação será feita separadamente para cada cargo por voto aberto nos termos do artigo 55 da Constituição do Estado, e por meio da plataforma Sileges. Nesse passo, o deputado Tadeu Martins Leite, primeiro secretário, em atenção à solicitação do presidente, informa ao plenário o registro das candidaturas de conformidade com o inciso 1 do artigo 9 do Regimento Interno. Ato contínuo, a presidência dá início ao processo de eleição dos membros da mesa da Assembleia para o bienio 2021-2022, e anuncia a votação para o cargo de presidente. Na sequência, procede-se à realização da eleição para os cargos da mesa, após o que a presidência proclama os eleitos. Presidente, deputado Agostinho Patrus, primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, segundo vice-presidente, deputado Doutor Jean Freire, terceiro vice-presidente, deputado Alencar da Silveira Júnior, primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, segundo secretário, deputado Carlos Henrique, e terceiro secretário, deputado Arlen Santiago. Isto posto, fazem uso da palavra para declaração de voto os deputados Elita Arquínio, Carlos Pimenta, Elismar Prado, André Quintão, Bosco, Doutor Jean Freire e Ulisses Gomes, as deputadas Ana Paula Siqueira e Andréa de Jesus, e os deputados Inácio Franco, Noraldino Júnior, Tadeu Martins Leite e João Vitor Xavier. Cumprido o objetivo da convocação, o presidente encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de logo mais, às 14h e às 18h, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não há quem sobre ela se manifeste. A presidência dá por aprovada. Segunda parte da ordem do dia, nos termos do edital de convocação, a presidência vai passar a segunda fase da segunda parte da reunião, com a discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. A presidência interrompe a presente sessão para entendimentos e solicita aos líderes que se encaminhem aqui ao plenário para que nós possamos caminhar. 3 horas e 26 minutos, eu volto a falar ao vivo do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. A reunião extraordinária da tarde desta sexta-feira, que estava suspensa, foi reaberta pelo presidente, deputado Agostinho Patrus. Vamos acompanhar. ... a matéria, a votação pelo processo nominal, por meio da plataforma do Cileges. Solicito, os deputados, deputados, que acessem os Cileges para a votação do requerimento. Em votação, requerimento. Em votação. ... ... ... ... ... ... A presidência vai proceder A segunda chamada de votação Solicita as deputadas e os deputados Atenção nos cilégios Para a segunda chamada de votação Em votação Você está acompanhando então A reunião extraordinária de plenário Que está sendo votado agora É um requerimento para a inversão da pauta Que tem 32 proposições Votaram sim 46 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem em branco Portanto está aprovado o requerimento Vem à mesa também Requerimento da deputada Andréa de Jesus Solicitando a inversão da pauta Desta reunião de modo que o projeto de lei Número 2180 de 2020 Seja apreciado Em terceiro lugar A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo Nominal por meio da plataforma Dos cilégios Em votação o requerimento Em votação Em votação Música Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora, então, mais um pedido aí de inversão de pauta. Foi feito pela deputada Andréa de Jesus. Isso, então, são pedidos feitos pelos deputados para essa organização dos projetos na pauta. Há 32 proposições e essas sugestões aí para inversão. Na verdade, são requerimentos que estão sendo apreciados pelos parlamentares. Eles vão dizer se é possível, se concordam com essa inversão de pauta. Votaram sim. 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o requerimento. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 3.578, de 2016, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Educação. Já a Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresentou, e pela rejeição do substitutivo número 1 da Comissão de Educação. Emendado em plenário, votou o projeto à Comissão de Desenvolvimento Econômico, que opina pela rejeição da emenda número 1. Em discussão... Já estamos em fase de votação, com a palavra para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos. Deputado André Quintão, com a palavra, pelo prazo de 10 minutos, para encaminhar a votação. Boa tarde, presidente reeleito, deputado Agostinho Patrus, deputados e deputadas. Talvez eu nem utilize todo esse tempo, mas esse projeto, o 3.578, trata de uma questão muito importante, que é o estímulo, o incentivo à promoção, desenvolvimento local de startups. Nós sabemos a importância das startups para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico, geração de renda, a incidência em várias áreas, podendo beneficiar as pessoas no seu dia a dia. Então, a matéria é relevante, é uma matéria que tramita já de uma maneira prolongada aqui na Assembleia Legislativa. Agora, eu queria aqui esclarecer que, durante essa tramitação, foi aprovado na CCJ, na Justiça, a Comissão de Educação apresentou um substitutivo, esse substitutivo foi aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, o projeto, que ficou três anos, quando chega na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, recebeu um substitutivo, há poucos dias atrás, nessa semana, um substitutivo complexo. Eu não vou aqui nem emitir o juízo sobre esse substitutivo, porque ele está sendo objeto de uma análise técnica, apurada, da nossa assessoria coletiva do Bloco, inclusive da própria Assembleia, que teve pouca participação, me parece, na construção técnica desse substitutivo, o substitutivo 2, apresentado na Fiscalização Financeira. Um substitutivo que trata de matérias que, num primeiro momento, numa análise inicial, deveriam ser tratadas numa legislação federal, o governo federal está com um projeto dessa natureza lá na Câmara dos Deputados. Então, nós, inclusive, apresentamos uma emenda, eu apresentei uma emenda em primeiro turno, para que voltasse originalmente ao conteúdo que motivou os autores desse projeto. Essa emenda chegou na Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Virgílio, inclusive, recebeu um apelo do deputado Dalmo, porque a nossa intenção era solicitar vistas ao projeto, exatamente para aprofundar essa análise, o deputado Dalmo fez um apelo ao deputado Virgílio e ao Bloco, para que nós pudéssemos, ainda que a nossa emenda fosse derrotada, não fizéssemos o pedido de vista para que o projeto pudesse ser analisado em primeiro turno. Então, ele está no plenário. Até gostaria que essa mesma sensibilidade que o Bloco Democracia e Luta, os demais, alguns deputados e deputadas, estivessem com projetos importantes, que nós também estamos querendo votar, como, por exemplo, a política estadual voltada para os atingidos por barragens em Minas Gerais. Mas atendemos o pedido, o projeto, na forma do substitutivo 2. Então, nós votaremos, pelo menos aqueles que estão com essa convicção. Em branco, nesse momento da votação de primeiro turno, isso não significa que tenhamos uma discordância em relação ao projeto original, ao conteúdo e à intencionalidade dos autores, mas esse conteúdo da forma como está transgredindo questões constitucionais, de natureza, inclusive da própria esfera federal. E sem essa análise mais cuidadosa, o projeto fica 3, 4 anos e depois chega com a matéria completamente distinta em dois dias de análise, nós não podemos votar a favor. Mas isso não significa que possamos chegar no entendimento. Aliás, se votarmos hoje o orçamento e o PPAG, não significa que a Assembleia vai fechar o processo de votação hoje. Nós ficamos desobrigados do ponto de vista do orçamento e do PPAG. Eu até estou colocando isso porque existem agentes políticos, públicos, que me parecem um pouco desavisados sobre o funcionamento da Assembleia. Os líderes estão trabalhando sobre matérias que, se houver consenso, nós colocaremos em pauta. Estão nesse rol esse próprio projeto. Se não tiver consenso, no segundo turno esse projeto não será votado. E, se for para o plenário, nós teremos instrumentos regimentais. O projeto de política para os atingidos por barragens, eu tenho consciência de que, se não houver consenso, ele ou não chega no plenário, porque não vai haver consenso no colégio de líderes, e o presidente tem ouvido muito o colégio de líderes, exatamente por isso ele teve essa votação estrondosa, hoje histórica, aqui na Assembleia. Então, eu sei que ele também não entrará em pauta. Assim como o projeto 2150, que trata da questão das contratações temporárias. Eu até estranhei muito a declaração do secretário de Estado de Planejamento, que me parece que não dialoga com o líder de governo. Essa semana fizemos inúmeras reuniões para discutir as emendas que a deputada Beatriz apresentou ao projeto, para aperfeiçoar o projeto, para retirar categorias que não estão reguladas pela lei que consta o projeto. Aí veio o secretário de Planejamento interferir, uma espécie de chantagem no funcionamento. Ele não conhece a própria dinâmica do funcionamento aqui do colégio de líderes. O deputado Raul Belen está empenhado para que possamos chegar no consenso, assim como outras matérias. Então, eu aproveito aqui para solicitar que os autores dos projetos, o deputado Down, o deputado Antônio Carlos Arantes, as suas assessorias técnicas, procurem a assessoria do bloco, porque essa é uma matéria muito importante. Nós sabemos a importância estratégica das startups, principalmente aqui, não só na região metropolitana de Belo Horizonte, em outras regiões do Estado, são alavancas para o desenvolvimento, mas nós não podemos atropelar a legislação federal e aprovar qualquer matéria sem uma análise mais profunda. Então, fica aqui essa colocação, votarei em branco, mas me disponibilizando, assim como o bloco, para que no segundo turno a gente possa ter o aperfeiçoamento e que a gente possa, quem sabe, até colocar em pauta, se houver o acordo, ele entra na pauta. Se não houver acordo, infelizmente, ele ficará ainda mais um tempo. Mas o nosso desejo é que este e outros projetos, inclusive 2.150, agora ele tem que entrar em pauta com um acordo. E, nesse sentido, o deputado Raul Belém e o nosso bloco, a deputada Beatriz, nós estamos rigorosamente abertos para construir esse consenso, como sempre fizemos na Assembleia. Então, essa é a minha colocação, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado André Quintão. Com a palavra, para encaminhar, nosso primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, nobres colegas, venho aqui fazendo a defesa a este projeto nosso, de minha autoria, e deputado Dalmo Ribeiro, no 3.578 de 2016. Ou seja, são quatro anos trabalhando este projeto. Nós, na realidade, apresentamos uma proposta, um esqueleto. Na realidade, quem preencheu esse corpo deste projeto foram universidades, foram, podemos falar que nós, eu e o deputado Dalmo, logicamente, junto com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, nós procuramos, primeiro, o governo do Estado, na época, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pilotando, mas nós fomos, inclusive, para Montes Claros, lá na universidade, tivemos grandes contribuições para o projeto. Fomos a Santa Rita do Sapucaí, que é o berço da inovação, e também, da mesma forma, fomos a Uberlândia, da mesma forma, também na Universidade de Viçosa, lá junto com o deputado Roberto Andrade, que também deram grandes contribuições para esse projeto. A partir daí, nós fizemos aqui um grande, um seminário, aqui na Assembleia. Me parece que foram dois dias. tínhamos gente de todas as universidades de Minas Gerais, e, inclusive, tivemos uma grande participação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, deu contribuições importantíssimas a esse projeto. Mas também tivemos a participação ativa do pessoal da São Pedro Vale, que é esse mundo fantástico da internet, da inovação aqui em Minas Gerais. Mas também tivemos apoio da OAB e também do sindicato, ligado também às empresas de inovação, com o Fábio Veras. Ou seja, o projeto, gente, ele houve uma ampla participação popular. Inclusive, aqui na Assembleia, deputada Laura, todos os partidos participaram, todos, sem exceção, e deram grandes contribuições. Ou seja, eu nunca vi um projeto tão democrático e tão participativo como foi este projeto, meu e do deputado Dalmo Ribeiro. Então, gente, o que houve depois, a hora que avançou aqui nas comissões, houve uma descaracterização novamente do projeto, que eu achei que não foi certo. Porque a partir do momento que você ouve, quem entende do assunto, ouve todos os interessados, e ouve a sociedade da forma democrática que nós ouvimos, gente, ali era só sacramentar, porque ali estava da forma mais democrática possível. Mas, infelizmente, houve aqui na Assembleia essa descaracterização. vêm os trâmites burocráticos, voltou-se para as comissões, e junto na comissão, se não me falo a memória, comissão e justiça, através da relatoria do deputado Fernando Pacheco, deputado André, foi um bom tempo, não foi assim, dois dias, não, foi um bom tempo, e é onde ele recuperou todo esse processo democrático que houve da participação de todos esses segmentos. Olha, gente, quando se fala de inovação, quando se fala de startup, nós estamos falando de mais de 80%, são jovens de cabeças brilhantes que criam um produto e que, muitas vezes, a sua empresa, havia o seu meio, o seu espaço, é apenas o seu quarto, uma cadeira, uma mesa e um computador, e havia criado uma bela ideia, um belo projeto. Só que, a hora que ele sai para fora da sua casa para colocar aquilo na prática, ele já começa a ter os grandes obstáculos. Os obstáculos, o que começa? Você tem que contratar um contador, você tem que abrir uma empresa, você tem que começar a pagar impostos antes mesmo de vender o seu produto. E muitos vão por água abaixo, não tem estrutura, não tem recursos financeiros. O nosso projeto, gente, ele busca tratar de formas especiais, uma forma especial essas pessoas especiais, essas empresas especiais, que, na verdade, são micro, pequenas, são micro e pequenas empresas, a maioria. Olha, gente, o que nós fizemos aqui, eu confesso, não é porque eu estava à frente com o deputado Dalmo, não, mas com muito apoio de todos os presidentes, pegamos na época o deputado Adal Cleber, agora com o deputado Agostinho, de forma extremamente democrática, burocracia, tiramos tudo que era possível para facilitar a vida dessas pessoas. Então, deputado André, eu peço, assim, nós tentamos conversar com você, não foi possível, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para cá na quarta-feira, vamos, se possível, até antes, vamos sentar, vamos sentar, vamos discutir, vamos ver o que está pegando, o que está errado. Eu não estou vendo. Gente, esse projeto, ele facilita, ele facilita, inclusive, essas microempresas, esses start-upers aí, esses caras brilhantes que tem, os caras e as caras, porque são muitas mulheres também, facilita, inclusive, a trabalhar com o poder público, facilita desburocratizar, facilitar o atendimento ao cidadão através de programas, através de criações dessas pessoas. e quando dá esse tratamento especial, não é também um negócio à vontade, não, é até 200 mil reais, que são pequenas empresas, que poderão contratar de forma facilitada com o poder público. Ou seja, nós estamos fazendo um gesto concreto de inserir no mercado essas pessoas especiais, essas empresas especiais. E aí, minha gente, a partir do momento que essas pessoas têm espaço, têm o poder público e podem vir comprar aquele produto e pagar, eles vão crescer e vão desenvolver. E Belo Horizonte já é um centro importante da inovação tecnológica. Minas Gerais, nós ficamos impressionados o que nós vimos em Montescuaro, o que nós vimos em Viçosa, também em Lavras. Lavras não foi em evento, eu estive lá pessoalmente. O que nós vimos em Santa Rita do Sapucaí, Uberlândia. Em todos os lugares, nós ficamos impressionados. E ficamos impressionados também de ver também depoimentos mostrando que a pessoa, muitas vezes, cria aquela bela ideia e muitas vezes não consegue, e muitas vezes não consegue para frente devido à falta de recursos, de falta de incentivo, e aquele produto é vendido. É vendido por uma média ou uma grande empresa, muitas vezes por uma grande empresa, por preços baratos. E aquela empresa, com aquele produto, ganha-se muito dinheiro. Ou seja, eles entraram com capital, mas quem entrou com a bela ideia foi o que menos ganhou. Este projeto vem incentivar, vem apoiar, vem dar amparo a esses pequenos. Então, seu presidente, essa é a nossa defesa. Senhores deputados e senhoras deputadas, peço que entenda que este projeto não é meu nem do deputado Dalmo. Este projeto é de todos, é de toda a sociedade que participou ativamente. No mínimo, no mínimo, tivemos umas 20 ou 30 reuniões, no mínimo. Foram muitas, com quatro anos, batalhando, lutando por esse projeto e de uma forma assim, e o pessoal comprou a ideia. Tanto é que as reuniões, às vezes o espaço era pequeno, a gente tinha que ter de mudar o espaço. Por quê? Porque o pessoal sentia valorizado em participar. Então, eu peço a vocês, novos colegas, que vote favorável ao projeto, contrário à emenda do deputado André Quintão. E falo para o deputado André, vamos, deputado, vamos sentar semana que vem, ou até, hoje não dá mais tempo, podia ser sexta-feira, vamos sentar semana que vem, eu, você, deputado Dalmo, pega também a deputada Beatriz, o pessoal ligado à área, vamos sentar, vamos discutir ainda e vamos salvar este belo projeto que é fundamental, de fundamental importância para Minas Gerais e para o Brasil. Por quê para o Brasil? Porque nós estamos sendo pioneiros em fazer um projeto melhor até do que foi o que o presidente Bolsonaro lançou há poucos dias, o nosso é muito mais evoluído, então o nosso projeto ele servirá de exemplo para o Brasil. Muito obrigado. Com a palavra para encaminhar, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Muito obrigado, caríssimo presidente, não tive oportunidade para complementar a vossa excelência pela merecida eleição, mas eu quero aproveitar dessa oportunidade para complementar vossa excelência pelo seu resultado, pelo seu trabalho excepcionalíssimo que tem feito no parlamento menino. Na pessoa de vossa excelência, eu quero complementar também toda a mesa diretora eleita por unanimidade da casa nesta manhã. Que Deus ilumine vossa excelência nesses dois anos. Passou um ano difícil, mas vossa excelência soube muito bem administrar, ter uma representatividade por excelência do nosso parlamento. Na sua pessoa, eu saúdo e cumprimento todos. Muito bem, presidente. Eu quero renovar a palavra do meu companheiro, coautor do requerimento do projeto, o nosso vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. É um projeto que vem há muitos anos aqui na Assembleia Legislativa. Trabalhamos por várias ações, várias plataformas e iniciamos através de uma audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Econômico. Então, o que há de melhor nós conseguimos construir nesse projeto? Através de várias colocações, de várias inserções, de todos aqueles que tinham muito interesse, principalmente o governo na época, como tem agora, para apresentar essa inovação tecnológica do empreendedorismo. Então, quero renovar mais uma vez a fala do deputado Antônio Carlos Arantes e dizer ao deputado André que eu o respeito muito, mas mesmo ontem tentei falar com ele por várias oportunidades. Sei que talvez não foi possível, razão pela qual, quando participei da reunião do desenvolvimento econômico, presidida pela relatora, presidente, deputada Laura Serrano, que entendeu, para parecer bem fundamentado, de rejeitar as emendas. Eu entendo, data máxima, as emendas vão descaracterizar o projeto, na sua essência, particularmente em todos os setores que foram feitos, através do fórum, através das pessoas que fizeram realmente em pontos importantes que nós tivemos através do substitutivo. Então, quero renovar o posicionamento do deputado Arantes, também coautor, e pedir a todos os companheiros que precisamos ter do empreendedorismo, a tecnologia, e, além do mais, presidente, temos também um projeto de lei federal que está trazendo um marco regulatório e, com certeza, tendo uma legislação federal, nós vamos ficar para trás, porque a nossa legislação é permanente, é uma legislação presente, é uma legislação madura, acima de tudo, pronta para oferecer a Minas Gerais, startup, ações administrativas, de empresas, que todos estão aguardando, todas as classes que estão aguardando, aguardando ansiosamente a aprovação desse nosso projeto, razão pela qual, também, eu peço aos companheiros que votem favoravelmente ao projeto inicial, pelo substitutivo, e não as emendas, a emenda apresentada na tarde de ontem e já estão rejeitadas. Fica aqui, então, a minha fala com todo o respeito. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Adalmo Ribeiro Silva. Encerrada o encaminhamento, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma se eleges. Em votação, substitutivo número 2, salvo, emenda. Em votação. Em votação. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a votação, a segunda chamada, a votação em primeiro turno de um projeto de lei que trata da política estadual de estímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups. Projeto dos deputados Antônio Carlos Arantes e Dalmo Ribeiro Silva. O que está sendo apreciado é um texto substitutivo que foi apresentado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. É o substitutivo número 2. Houve um outro texto substitutivo apresentado também pela Comissão de Educação no início da tramitação do projeto. Esse projeto está sendo, então, apreciado em primeiro turno. As startups são empresas que são empreendimentos de alto risco estruturados em base tecnológica e que investem em produtos e serviços inovadores. Votaram sim 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não. Votaram em branco 12 senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2, salvo emenda. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela rejeição. Em votação. Em votação, a emenda número 2, salva emenda. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora, então, a segunda chamada de votação dentro desse mesmo projeto das startups. O que está sendo apreciado agora é uma emenda que foi apresentada em plenário pelo deputado André Quintão, que é líder do Bloco Democracia e Luta. Ele falou há pouco sobre o conteúdo dessa emenda, mas há um parecer já pela rejeição dessa emenda. Foi na Comissão de Desenvolvimento Econômico, a relatora foi a deputada Laura Serrano, aparecer então pela rejeição da emenda. Vamos continuar acompanhando, então, a apreciação, ainda dentro do projeto do desenvolvimento de startups. Votaram sim 25 senhoras e senhores deputados, votaram não 32 senhoras e senhores deputados, houveram ainda três votos em branco. Portanto, está rejeitada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 739, de 2019, do deputado Gustavo Santana, que dispõe sobre a criação do selo verde. selo verde e vida, na forma que menciona. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, há um orador inscrito para discutir, deputado André Quintão. Com a palavra, para discutir, deputado... Oi? Acho que está encerrada a discussão, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, pelo prazo de 10 minutos, deputado André Quintão. Bem, presidente, gostaria também de parabenizar o deputado Gustavo, dizer que votaremos a favor do seu projeto. E eu aproveito aqui esse encaminhamento, também não vou usar os 10 minutos, tem mais nenhum, um grande número de projetos. Mas é para dizer, primeiro agradecer a votação que a nossa emenda teve, 25 votos. Teremos a oportunidade, com relação ao projeto anterior, de discutirmos. Então, eu queria me dirigir ao deputado Dalmo, deputado Antônio Carlos Varantes. A nossa assessoria coletiva, não precisamos esperar a quarta, não. Ela já está à disposição, de maneira remota, como for, para buscar o entendimento. Ninguém nega a importância das startups, eu mencionei isso. Foi, inclusive, por esse motivo que nós, ontem, na comissão, preferimos não obstruir a votação do projeto. Porque nós consideramos que é uma iniciativa relevante. Agora, eu fiquei muito feliz aqui com a declaração do deputado Antônio Carlos Varantes, que, com certeza, vai me ajudar a aprovar o projeto para os atingidos de barragem. Esse projeto é resultado da comissão especial pós-rompimento da barragem Mariana, inclusive presidida pelo deputado e, hoje, presidente Agostinho Patrúcio. Foi uma recomendação, foi amplos debates, passou em várias comissões. Infelizmente, tivemos a tragédia criminosa de Brumadinho. Fizemos uma belíssima CPI. Uma das recomendações da CPI é a aprovação do plano estadual para os atingidos de barragem. Nós fizemos um amplo consenso, mas também o nosso projeto, que é nosso da Assembleia. Me parece que o governo está tentando desfigurá-lo. Então, eu vou pedir também o apoio, porque aí a gente pode chegar num acordo em torno desses dois projetos. Desses dois e do projeto 2150, e aí a gente, com a anuência do presidente, havendo o acordo do Colégio de Líderes, a gente vota. Então, agora, a gente tem que ter coerência nos argumentos. O que dá em Chico, dá em Francisco. Isso, como a gente tem coerência, igual hoje na votação da mesa, votamos em todos os candidatos, sem colocar questão ideológica à frente. Então, é coerência. Vamos sentar e vamos colocar esse pacote de projetos. Mas eu queria aqui reafirmar o nosso compromisso com as startups. Vou ser muito sincero, não estou entrando na questão de mérito, não. Eu estou entrando... Foi um substitutivo apresentado nesta semana. Então, a prudência recomenda a cautela com certo rigor técnico. Então, eu estou aqui à disposição e as assessorias já podem começar a trabalhar esse projeto. Já que o governo, inclusive, tem interesse também nesse projeto, eu solicito aí ao deputado Raul Belém que o governo se empenhe para não desfigurar tantos anos de trabalho, desde 2015, 2016, os movimentos participaram, os atingidos por barragens. A gente tinha que aprovar esse projeto, tem que aprovar esse projeto até o final desse ano. Então, eu solicito ao deputado Down, que também é muito influente aí na base de governo, para que a gente possa votar também esse projeto, que todos nós temos tanto empenho. Então, essas são as minhas palavras, mas no projeto selo Verde Vida, encaminhei favoravelmente. Muito obrigado, deputado André. Então, passamos a palavra agora ao deputado Tito Torres, pelo prazo de 10 minutos, para encaminhar a votação. Parece que estamos com um problema de conexão com o deputado Tito Torres. Vamos aguardar um minuto para ver se reestabelece a conexão. Parece que está restabelecida a conexão do deputado Tito Torres, com a palavra deputado Tito Torres, pelo prazo de 10 minutos, para encaminhar a votação. Deputado Tito Torres. Sr. Presidente, boa tarde a todos, todos os colegas aí presentes, não sei se estão me ouvindo, minha conexão está muito ruim, mas serei breve, principalmente devido ao acidente que hoje ocorrido em João Monlevade, mais de 20 óbitos já confirmados, e me saudalizando com todas as famílias envolvidas, e pedindo o apoio do governo do Estado, de imediato, para que envie recursos, tanto humanos, quanto financeiros, para que o governo de Minas, para que a gente possa enviar recursos imediatos agora, para que a gente possa realmente executar esse atendimento às pessoas que sobreviveram a esse acidente. Só isso, Sr. Presidente, obrigado a todos. Muito obrigado, deputado Tito Torres, a solidariedade da casa, com esse terrível acidente ocorrido no encontro entre a BR 381 e 262, próximo a João Monlevade, que já parece ter matado mais de uma dezena de pessoas, e nós continuamos aqui rezando para que não haja mais óbitos e que as pessoas possam se recuperar dessa tragédia. Passamos, então, encerrado, portanto, os encaminhamentos, a presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação, o projeto. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a segunda chamada da votação em segundo turno de um projeto de lei do deputado Gustavo Santana que trata da criação do selo Verde Vida. Esse selo deverá ser concedido a empresas do setor privado que tenham práticas de sustentabilidade ambiental na cadeia produtiva ou na prestação de serviço. Então, o projeto sendo apreciado, portanto, em segundo turno já. Vamos acompanhar. Votaram sim, 58 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 2180 de 2020 da deputada Andréia de Jesus e outros parlamentares que autorizam o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Não há oradores inscritos. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a segunda chamada de votação de um projeto de lei da deputada Andréa de Jesus e outros deputados. Também é uma autorização para a doação de um imóvel na estrada Rio Verde do município de Caldas. Seria para regularização de território indígena. Esse é o objetivo dessa doação de imóvel. Votaram sim. Em 61, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição nº 37 de 2019, do deputado João Vítor Xavier e outros parlamentares, que acrescenta dispositivo ao artigo 195 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade da proposta na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 2 que apresenta. Em discussão à proposta, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo nº 2. Em votação. A Presidência informa ao plenário que estamos votando uma proposta de emenda à Constituição, portanto é importante que todos votem, porque o quórum mínimo para aprovação é de 48 votos sim. Por favor, entrem no Sileges para fazer a votação. A Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha a segunda chamada aí da proposta de emenda à Constituição, né? A votação dessa proposta de emenda à Constituição em primeiro turno do deputado João Vitor Xavier e outros, né? Inclui a disciplina específica sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho no currículo escolar do ensino médio. Este é o teor, então, da proposta de emenda à Constituição, que exige, né? Que tem um quórum especial. São necessários 48 votos favoráveis para aprovação dessa proposta em primeiro turno. Votaram sim 57, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e a proposta original. Discussão em turno único do projeto de lei de número 2.201 de 2020 do Governador do Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023, para o exercício de 2021. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as emendas números 12, 14, 16 e 17, apresentadas por parlamentares na forma das respectivas subemendas número 1. Com as emendas números 6 e 9 da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras. Com as emendas números 1 e 7 da Comissão Extraordinária Pró-Ferrovias Mineiras, na forma das respectivas subemendas número 1. Com a emenda número 11 do Bloco Sol Minas Gerais, na forma da subemenda número 1. Com as emendas números 45 a 47, 49, 50, 53, 55, 56, 58 a 60, 62 a 64, 66 a 83, 86, 91 a 94 e 96 a 98 da Comissão de Participação Popular. Com as emendas números 44, 48, 51, 52, 54, 57, 61, 65, 84, 85, 87 a 90, 95 e 99 da Comissão de Participação Popular, na forma das respectivas subemendas número 1. E com as emendas números 100 a 189 que apresentam. E pela rejeição das emendas números 15, 18 e 21 a 43. Com a aprovação da subemenda número 1, a emenda número 1, ficam prejudicadas as emendas números 2 a 5 e também a emenda número 10. Com a aprovação da subemenda número 1, as emendas número 7 e 54, ficam prejudicadas respectivamente as emendas números 19 e 20. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos, o deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Sr. Presidente, caros colegas deputados, deputadas aqui presentes, povo mineiro. Há um ano atrás, eu estava fazendo encaminhamento, mais ou menos nessa mesma época, do PPAG, pela Comissão de Participação Popular. Primeiro, Sr. Presidente, dizer que é um processo feito, como o próprio nome diz, com muita participação. Com muita participação. Mesmo com a pandemia, a Assembleia foi capaz de desenvolver mecanismos, e aqui eu quero, mais uma vez, parabenizar os técnicos da Assembleia, os consultores, a toda a Comissão de Participação Popular, a V. Exª, que permitiu que isso acontecesse. Foi capaz de, mesmo nós estando à distância, mas que não deixássemos de estar junto ao povo. Foi criado plataformas, foi criado reuniões online, com o terceiro setor, com universidades, e fomos até ao povo, escutar o povo, desta maneira remota. Tivemos, no final de todo o processo, outras reuniões com a Comissão de Participação Popular, audiência de abertura, audiência de encerramento. Ou seja, é um processo que a Assembleia de Minas é pioneira. Parabéns por isso. Mas, a cada ano que passa, eu tenho dito que é dar com a mão e tirar com a outra. A cada ano que passa, o pagamento das emendas populares tem sido cada vez mais irrisório, se assim posso chamar, para não dizer coisa pior. O ano passado, neste mesmo momento, quando eu fazia o encaminhamento, não é segredo para ninguém, eu pedi autorização para publicizar, o secretário de planejamento me mandou uma mensagem, falando de toda a dificuldade de ter honrado naquele ano, que já foi um pagamento muito pequeno, e que neste ano, ele honraria, que o governo honraria 100%, pagaria todas as emendas populares. Senhor presidente, nós estamos chegando ao final do ano. Até agora, foi pago 2,45%. Foi pago até agora. Então, é com muita tristeza. E eu falo isso com tranquilidade, senhor presidente, porque todos os anos que fiz o encaminhamento, a minha fala é a mesma de cobrança. É a mesma. Eu venho fazendo a mesma fala, que é preciso empoderar mais. A gente dá com a mão e tira com a outra. Que sentido tem a gente chamar o povo, ir até o povo? Olha, esse ano, senhor presidente, Foram feitas, foram 44 municípios participantes, mais de 100 pessoas de maneira online participando, oito macro-regiões participando. Foram feitas, elaboradas várias plés. Não é só a questão financeira, tem vários requerimentos, várias políticas públicas que tornam-se realidades a partir da participação popular. Mas a gente chamar o povo para dar a sua opinião, para colocar um dedo, uma mão na indicação do orçamento e não executar, isso é triste. As nossas emendas são impositivas, graças à ação dessa casa. E acho que tem que ser impositiva mesmo. Mas também tem que ser impositiva as emendas populares. Eu sei, senhor presidente, de um projeto do pai de vossa excelência, nessa casa, que era um verdadeiro orçamento participativo. Enquanto nós não chegamos lá, nós estamos apresentando uma proposta de emenda à Constituição. E eu quero aproveitar esse espaço para pedir aos colegas deputados, está aqui uma proposta de emenda à Constituição, senhor presidente, para tornar as emendas populares também positivas. Eu estou, mais uma vez, como presidente da Comissão de Participação Popular, agora, nesse dia que se acaba agora. Uma comissão que me encanta, estar junto ao povo, dialogar, é algo que me encanta. Mas nos deixa muito tristes também. As pessoas cobram no dia a dia. Então, que esse espaço, eu vou encaminhar aqui os colegas pelo voto sim e peço a todos os colegas, ao líder de governo que aqui está, a vice-líder de governo, a todos os líderes de bloco, peço a todos vocês, vamos somar força e pedir ao governo. E se por acaso, agora, neste momento, o governo está também me ouvindo, como estava me ouvindo há um ano atrás, eu peço, nessa semana tivemos uma reunião aqui com o secretário, Igor, e ele também nos disse que ainda nesse final de ano ia tentar fazer um esforço para pagar o máximo possível de emendas. Então, eu quero aproveitar esse espaço para encaminhar a votação pelo sim, mas também para cobrar que paguem as emendas populares. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, colegas deputados. Muito obrigado, deputado doutor Gia Freire, parabéns pelo trabalho importante da Comissão de Participação Popular, que faz a voz da população cada vez mais para dentro desta casa. Não há mais oradores inscritos, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto, salvo emendas e subemendas. Em votação. Música Música E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação em turno único de um projeto de lei do governador que trata da revisão do PPAG, que é o Plano Plurianual de Ação Governamental, para 2021. O PPAG é feito sempre para um período de quatro anos, mas é revisado anualmente. Ele traz os programas e ações que o governo pretende desenvolver nesse período, portanto, de quatro anos e agora está sendo revisado para 2021. Como foi dito aí pelo deputado doutor Jean Freire, a pandemia afetou de alguma forma, né? Mas houve a participação da sociedade civil, foram realizados encontros online, consulta pública, com apresentação de 259 sugestões populares de alteração do plano, que deram origem a 56 emendas. Senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, registro o voto sim do deputado Raul Belém. Portanto, está aprovado o projeto salve-emendas e sub-emendas. Em votação, as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação. Em votação, a presidência não pode deixar de registrar aqui e agradecer o importante trabalho da assessoria desta casa, na pessoa das assessoras Suzane, Valéria, dando também a Valéria, que perdeu recentemente um familiar, com nossa solidariedade, também as pessoas do Daniel, da Regina e, em nome dos quatro, agradecer a todos que contribuíram para não só o trabalho de participação popular, mas também do PPAG e da lei orçamentária anual. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda no projeto, então, de revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, agora estão sendo apreciadas as emendas que têm parecer pela aprovação. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o relator deputado Elitar Quínio apresentou aí, né, esse parecer pela aprovação de 155 das emendas, algumas na forma de sub-emendas e pela rejeição de 25 emendas. Votaram sim, 64 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, estão aprovadas as emendas e sub-emendas comparecer pela aprovação. Com a aprovação da sub-emenda número 1, a emenda número 1, ficam prejudicadas as emendas números 2 a 5 e também a emenda número 10. Com a aprovação da sub-emenda número 1, as emendas números 7 e 54, ficam prejudicadas, respectivamente, as emendas números 8 e 13. Com a aprovação das emendas números 92 e 93, ficam prejudicadas, respectivamente, as emendas números 19 e 20. Colocamos agora em votação as emendas comparecer pela rejeição. Em votação. Colocamos. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora estão sendo votadas as emendas que têm parecer pela rejeição. Um total de 25 emendas. Mas ainda falando de forma geral sobre essas emendas que foram apresentadas, além dessas em que houve a participação da sociedade civil, também houve 32 emendas de parlamentares, 10 da Comissão Extraordinária Proferrovias Mineiras e uma do Bloco São Minas Gerais. São Minas demais, desculpe. Isso então é... Bloco São Minas Gerais mesmo, desculpe. Vamos continuar acompanhando. Votaram sim, 18 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas que têm o parecer pela rejeição. A presidência vai interromper por alguns minutos os trabalhos, por solicitação do líder do governo e logo em seguida retornaremos. Olá, 4 horas e 53 minutos. A reunião extraordinária foi reaberta. Vamos continuar acompanhando então a votação. Opina pela aprovação do projeto com as emendas números 12 a 15, 18 a 39, 41 a 70, 77 a 121, 129 a 271, 273 a 277, 284 a 287, 292 a 333, 335 a 400, 335 a 400, 409 a 463, 466 a 486, 490 a 542, 548 a 558, 561 a 751 e 775 a 805, apresentadas por parlamentares. Com a emenda número 272 apresentada por parlamentar na forma da respectiva subemenda número 1. Com as emendas números 807 a 843 da Comissão de Participação Popular. Com as emendas números 464 e 465 do bloco Democracia e Luta. Com as emendas números 71 a 76 do bloco Minas Tem História. Com as emendas números 278 a 283 do bloco Liberdade e Progresso. Com as emendas números 288 a 291 do bloco Sou Minas Gerais. Com a emenda número 844 do Governador do Estado. E com as emendas números 845 a 872 que apresenta. E pela rejeição das emendas números 1 a 11, 16, 17, 40, 122 a 128, 401 a 406, 487 a 489, 543 a 547, 559, 560, 752 a 774 e 806. As emendas números 334, 407 e 408 foram retiradas pelos respectivos autores. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Vem à mesa requerimento do deputado André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada das emendas números 1 a 8 e também da emenda número 17. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. Em votação o projeto, salvo emendas. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Silegis. Portanto, em votação o projeto, salvo emendas, subemendas e destaque. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação em turno único do projeto de lei do governador que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o ano que vem. Portanto, o orçamento de Minas para o ano que vem com uma previsão de déficit de R$ 16,2 bilhões que é superior em 21% ao projetado para este ano. Votaram sim 59, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Salve emendas, subemendas e destaque. Em votação agora as emendas e a subemenda comparecer pela aprovação. Em votação. Legenda por Sônia Ruberti A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha ainda então a apreciação, a votação do projeto com o orçamento do Estado para o ano que vem. No momento, então, estão sendo apreciadas as emendas e subemendas que tem parecer pela aprovação. No parecer, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Elitar Quínio recomendou a aprovação com 792 emendas e a rejeição de outras 61. Agora estão sendo avaliadas, então, as que tem parecer pela aprovação. Votaram sim, 57 senhoras e senhores deputados. Não houve voto sim do deputado Raul Belen. 58, não houve voto não, nem branco, portanto, estão aprovadas as emendas e subemendas comparecer pela aprovação. Com a aprovação da subemenda número 1, a emenda 272 fica prejudicada, fica prejudicada a emenda 272. Em votação, as emendas comparecer pela rejeição, salvo destaques. Em votação. Com a aprovação da subemenda número 1, a emenda 272, a emenda 272, a emenda 272. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora, a votação das emendas ao projeto de lei que traz o orçamento do Estado para 2021, mas são as emendas comparecer pela rejeição que estão sendo votadas neste momento. Este é o sexto projeto apreciado na tarde desta sexta-feira. Cinco outras proposições já foram aprovadas até agora e a sexta está sendo avaliada o orçamento do Estado para o ano que vem. votaram sim 10 senhoras e senhores deputados, votaram não 48 senhoras e senhores deputados, portanto estão rejeitadas as emendas comparecer pela rejeição, salvo destaques. Passamos agora a votação das emendas destacadas. Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira para encaminhar a votação da emenda número 1. Com a palavra a deputada Beatriz Serqueira pelo prazo de cinco minutos. Presidente, boa tarde, colegas parlamentares também boa tarde, imprensa que nos acompanham, servidores, funcionários aqui da Assembleia Legislativa. Colegas, essa emenda de número 1, que eu estou encaminhando o voto favorável a ela, ela é resultado de um processo extremamente coletivo, articulado por professores universitários, por pessoas ligadas à área de pesquisa, ciência e tecnologia. Nós vimos uma alternativa de lutar pelos recursos para a fundação de amparo à pesquisa no nosso Estado, a nossa FAPEMIG. Porque todo ano o Estado, de fato, cumpre o orçamento destinando 1%. Mas a sua execução a cada ano e os últimos dois anos tem sido de uma execução extremamente baixa. 2021, nós estamos finalizando em torno de 20% de execução daquilo que foi orçado. Nós temos feito um movimento desde 2019, exatamente na perspectiva do fortalecimento da ciência e da pesquisa no nosso Estado. Se o governo faz o orçamento conforme determina a lei, exatamente 1%, nosso problema está na execução. Então, a emenda de número 1, ela visa resolver essa situação, autorizando o Estado a reduzir a estimativa do demonstrativo regionalizado do efeito sobre a receita à despesa decorrente de isenção, anistia, transação, remissão, subsídios e benefícios de natureza financeira tributária para 2021. Em outras palavras, no orçamento que nós votamos tem cerca de R$ 9 bilhões de isenção que o Estado estará promovendo em relação à sua receita. No momento que faltar recursos para que o Estado chegue a 1%, 1% para investimento em pesquisa, o Estado está autorizado a mexer exatamente nesses R$ 9 bilhões. Mas nós buscamos fazer um processo completo, entendendo a importância do fortalecimento da FAPEMIG e, nesse momento, milhares de estudantes estão acompanhando, pesquisadores, pessoas do Estado inteiro que fizeram uma luta pelas redes sociais, com depoimentos, com discussões, mesmo no momento da pandemia e fizeram tudo isso de forma virtual, para que nós consigamos aprovar essa emenda e ter uma ação mais propositiva para o fortalecimento da nossa pesquisa no Estado. Mas nós conseguimos, além do fortalecimento da FAPEMIG, nessa emenda, vocês vão verificar, que nós também cuidamos da nossa Unimontes e da nossa UENG, da mesma forma que a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais e a nossa Unimontes tem o seu orçamento, na ausência de recurso, a autorização para que o Estado possa recorrer a esses R$ 9 bilhões, para que ele possa fortalecer a nossa UENG e a nossa Unimontes. Da mesma forma, a saúde, da mesma forma, a educação básica. Então, é uma emenda que foi construída a muitas mãos, muita gente trabalhou, muito coletivamente, é uma emenda assinada por vários deputados e deputadas que entenderam a importância da luta em defesa da FAPEMIG, da UENG, da Unimontes, da educação e da saúde e ela, ao ser acrescentada ao nosso orçamento, dá caminhos para que em 2021 nós possamos executar 1% para a nossa FAPEMIG. Eu queria estar nesse plenário discutindo 10%, queria estar discutindo mais recursos para a FAPEMIG. Agora nós estamos lutando para que a lei, a legislação seja cumprida e ao final de 2021 nós tenhamos a execução de 1% de todo o orçamento do Estado. Nós estamos lutando para que 1% deste orçamento seja destinado à pesquisa, à ciência no nosso Estado. Nesse momento, os trabalhadores, a direção da Fiocruz está nos acompanhando, da SBPC, profissionais da UENG e da Unimontes, na expectativa da aprovação dessa emenda, de modo que nós tenhamos apontado para o governo o caminho correto para que em 2021 ele cumpra a legislação daquilo que é vinculado e, portanto, eu peço aos colegas parlamentares o voto favorável à emenda de número 1. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Passamos agora a palavra para encaminhar ao deputado João Vítor Xavier, em seguida ao líder de governo, Raul Belém. Com a palavra, deputado João Vítor Xavier. Apenas para ser solidária a emenda apresentada pela deputada Beatriz, eu acho que esse é um ano muito simbólico para haver a discussão do cumprimento necessário do fortalecimento do orçamento do Estado para a ciência e tecnologia. Se num ano como esse, de pandemia, em que nós passamos um ano discutindo a importância de uma vacina, a importância dos cientistas, a importância da ciência, para que nós tivéssemos a tão sonhada vacina para prevenir, para precaver o coronavírus, para proteger a nossa população. Se num ano como esse, nem assim, nós tivermos a condição de aprovar uma emenda que fortalece uma fundação como a FAPEMIG, de amparo à ciência, tecnologia, pesquisa no Estado de Minas Gerais, nós podemos desistir do fortalecimento dessa área e da ciência no nosso Estado. Então, aqui não se trata de uma briga governo ou oposição, partido A, B, C ou D, base ou oposição, se trata de um assunto que é extremamente contemporâneo, necessário, que é o fortalecimento da ciência, tecnologia, da inovação no Estado de Minas Gerais. E, principalmente, dos nossos cientistas e das nossas cientistas que, durante tantos anos, foram relegados a segundo plano e que, nesse ano, com o advento da pandemia, percebemos a sua importância, a sua necessidade social, a sua relevância para a nossa sociedade. Então, votar na emenda da deputada Beatriz, independentemente de qualquer viés ideológico de partido, disso, de um lado ou de outro, é votar pela ciência, pela tecnologia, pelo avanço e pelo combate, por exemplo, ao coronavírus, através da nossa ciência. Então, deputada Beatriz, conte com a minha solidariedade. Com a palavra, deputado Raul Belém, para encaminhar a votação. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu faço aqui o encaminhamento à emenda número um em destaque pela aprovação, porque entendemos que é uma emenda autorizativa. Sabemos das dificuldades do governo do Estado de executar um orçamento extremamente enxuto, já que nós temos os compromissos com a folha de pagamento, saúde, educação e também o repasse aos demais poderes. Então, seria muito bom se nós pudéssemos, assim, estar discutindo realmente o excesso de recursos no Estado, que não é o caso. Então, por isso, nós temos uma preocupação enorme com o cumprimento do orçamento. Mas, nesse caso, da emenda número um, assim como encaminhou a deputada Beatriz, que é uma emenda autorizativa, nós estamos encaminhando favorável, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Raul Belém. Passamos, então, à votação da emenda número um, destacada, comparecer pela rejeição. Em votação. Obrigado. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda sobre o orçamento do Estado para 2021, agora está sendo votada a emenda número um. Essa emenda foi destacada, né, para que ela fosse apreciada separadamente. Ela foi explicada há pouco pela deputada Beatriz Serqueira e tem o objetivo de garantir recursos para a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Votaram não, quatro senhoras e senhores deputados. Portanto, está aprovada a emenda número um. Em votação, a emenda número dois. Para encaminhar a votação, deputada Beatriz Serqueira. Você vai encaminhar de dois a oito, né? Presidente, eu farei o encaminhamento das emendas dois a oito, encaminhando favoravelmente pela votação e pela sua aprovação. E vou explicar aos colegas parlamentares com a esperança de que nós tenhamos uma decisão favorável. Hoje, a nossa Universidade do Estado de Minas Gerais, ela representa 0,22% do orçamento do Estado. A nossa Unimontes, 0,3%. Nós estamos falando que em Minas Gerais, não investimos 1% do orçamento na Universidade. E o que nós buscamos construir, da mesma forma que foi a construção coletiva da emenda número um da FAPMIG, que é exatamente de onde retirar o recurso, caso o governo enfrente dificuldades na sua execução. Então, nessas emendas de dois a oito, nós construímos um processo de modo a chegar a 1% de investimento do orçamento na UENG e 1% do investimento na Unimontes. As pessoas podem estar se perguntando como é possível esses deputados, porque são dez deputados e deputadas que assinaram essas emendas, quererem destinar recursos no momento de crise. O orçamento é uma opção política de investimento. Se nós não disputarmos o recurso, para onde é essencial, para onde é fundamental e educação, é o investimento numa educação pública, no caso a educação superior, ela é uma disputa importante para a sociedade, se nós não fizermos a disputa desse orçamento, nós nunca teremos, sequer 1%. Esse é um dia em que todos nós que defendemos ciência, pesquisa, tecnologia e educação, estamos no 1%. 1% da FAPEMIG, que foi votada autorização na emenda número 1, agora nós estamos da emenda 2 a 8, lutando pelo 1% para a UENG, 1% para a Unimontes. Todas essas emendas, elas foram construídas, elas são várias, porque nós temos que identificar em que ação será feito o investimento. Por isso que elas são várias emendas. Então eu vou apresentar a cada colega parlamentar. A emenda número 2, ela se refere a recursos para Unimontes nas atividades de cursos de graduação. A emenda número 3, também para Unimontes, despesas para assistência estudantil. A emenda número 4, também Unimontes, apoio aos programas de pós-graduação. A emenda número 5, também da Unimontes, apoio às atividades de pesquisa, inovação e tecnologia. Já as emendas 6, 7 e 8, se referem à Universidade do Estado de Minas Gerais. As 6, investimento em atividades de ensino de pesquisa presencial e à distância. As 7, atividades de pesquisa científica. E a 8, o fortalecimento da política de assistência estudantil. Para cada uma dessas emendas, nós conversamos com o movimento sindical, nós conversamos com os estudantes. Em situações, nós conversamos, vimos as necessidades com as reitorias, o que era necessário de investimento nas nossas universidades. Então, a nossa defesa é de uma votação favorável às emendas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e para que nós possamos disputar o orçamento, de modo que nós tenhamos, em 2021, a execução do 1% para a nossa Unimontes e 1% do orçamento para a nossa UENG. É essa disputa de prioridades que nós estamos fazendo através da apresentação e do destaque dessas emendas. Emendas que foram assinadas pelas deputadas Andréia de Jesus, Leninha e Ana Paula, além da Beatriz Serqueira. E também pelos deputados Jean Freire, André Quintão, Marquinhos Lemos, Cristiano Silveira, Betão, Celinho do Citrocel. E essas emendas, na verdade, elas foram construídas também a partir do nosso trabalho na Comissão de Educação, em audiência pública, onde tivemos a oportunidade da escuta e do debate sobre o orçamento para a UENG e a Unimontes. Por essas razões, eu peço aos colegas parlamentares que possamos votar favoravelmente a cada uma dessas emendas, que elas vão destinar recursos para exatamente as ações, conforme eu descrevi, fortalecendo pesquisa, assistência estudantil, graduação, a valorização dos profissionais dessas duas universidades, porque o fortalecimento se passou pelo aumento no orçamento para estas ações. E chegaremos a 1%. Eu espero, em 2021, nós estarmos debatendo mais do que 1%, mas hoje a nossa luta é para que a Minas Gerais invista 1% do que arrecada na Unimontes, 1% do que arrecada na nossa UENG, e assim a execução do 1% da FAPEMIG, conforme nós já aprovamos na emenda número 1. Obrigada, presidente. São essas as considerações. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, para encaminhar a votação, o líder do governo, deputado Raul Belém. Caras colegas, caros colegas deputados, faço aqui o encaminhamento das emendas de 2 a 8 pela rejeição. Nós iremos acompanhar o parecer do relator, doutor Eli Tarquinio, com a seguinte justificativa. As emendas apresentadas acrescentam recursos que totalizam 1,48 bilhão, equivalente a 2,24% da receita corrente líquida, deduzindo da reserva de contingência. No entanto, a referida reserva contém apenas 1,04 bilhão. Esta reserva está sendo utilizada para deduzir os valores das emendas impositivas e deve ficar com pelo menos 1%, ou seja, 659 milhões. Assim, em que pese a importância das emendas em discussão, não há recursos disponíveis para fazer frente a elas. Então, senhoras e senhores deputados, nosso encaminhamento pela rejeição das emendas 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, pela falta de orçamento e pela preocupação de estar retirando orçamento de outras áreas para colocar num lugar que o governo não havia previamente aportado recursos. Então, como nós sabemos que esse é um trabalho que foi realizado ao longo de muito tempo pela Secretaria de Planejamento, o orçamento do Estado de Minas Gerais. Então, eu peço que nós possamos ter aí um pouco de cautela e o cuidado necessário para que os programas governamentais possam ser executados e realizados conforme o planejamento estratégico do governo do Estado de Minas Gerais. Então, o nosso encaminhamento é pela rejeição. Ok, muito obrigado, deputado Raul Belen. Passamos então em votação a emenda número 2, destacada, comparecer pela rejeição. Em votação. Beale. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Ainda quanto ao projeto do orçamento do Estado para 2021, o projeto do governador Romeu Zema, agora está sendo apreciada a emenda número 2 também, que foi destacada. A deputada Beatriz Serqueira explicou que as emendas de números 2 a 8 tratam de conseguir mais recursos para as universidades, para a UENG e para a Unimontes. A Universidade do Estado de Minas Gerais e a Unimontes também. E o deputado Raul Belen, que é líder de governo também, falou há pouco, ele é contrário a essas emendas porque não haveria como garantir esses recursos. Já a deputada Beatriz Serqueira defendeu a importância de se garantir esses recursos para as duas instituições, UENG e Unimontes. Votaram sim 18 senhoras e senhores deputados, votaram não 38 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está rejeitada a emenda. Solicito que seja retificado o voto do deputado Charles Santos na emenda número 1, de não para sim. Passamos agora a votação da emenda número 3, destacada com parecer pela rejeição. Em votação. Atenção. ... Tchau. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você acompanha agora a votação da emenda número 3 ao projeto de lei do orçamento do Estado. Como eu disse há pouco, as emendas de números 2 a 8 tratam de mais recursos, tanto para a Unimontes quanto para a UENG, a exemplo da emenda número 1, que visa garantir mais recursos para a FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa. Houve um pedido para que essas emendas fossem votadas separadamente. Então agora está sendo votada a emenda de número 3. Votaram sim 18 senhoras e senhores deputados. Votaram não 40 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número 3. O deputado Cleitinho parece que está com um problema na conexão e, portanto, não está conseguindo votar. A Casa está tentando regularizar a questão da votação do deputado Cleitinho. Em votação, a emenda número 4, destacada, comparecer pela rejeição. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Solicito que seja retificado o voto do deputado Leonidio Bolsas, na emenda número 1, de não para sim. Votaram sim 18 senhoras e senhores deputados. Votaram não 42 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número 4. Em votação, a emenda número 5, destacada, comparecer pela rejeição. Em votação. Em votação. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 17 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 42 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número 5. Em votação, a emenda número 6, destacada com parecer pela rejeição. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora você acompanha a votação da emenda número 6 ao projeto do Orçamento do Estado. As emendas de números 2 a 8 visam garantir mais recursos para a Unimontes e o Eng. Mas até agora estão sendo rejeitadas essas emendas. A que foi aprovada foi a emenda número 1, que prevê, quer garantir mais recursos para a FAPMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Votaram sim 18 senhoras e senhores deputados, votaram não 39 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número 6. Em votação, a emenda número 7 destacada comparecer pela rejeição. Em votação. Deputado doutor Jean Freire, no projeto 2201 das emendas comparecer pela rejeição, vou dar o voto de não para sim. Desculpa, de sim para não. A presidência vai proceder à segunda chamada. Em votação. A presidência vai proceder à votação. votaram sim 18 senhoras e senhores deputados, votaram não 41 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda número 7. Em votação, a emenda número 8 comparecer pela rejeição. Em votação. Em votação. Tchau. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora a votação da emenda nº 8, também votação destacada no projeto de lei do Orçamento do Estado para 2021. Essa também dentro daquele conjunto de propostas, desde nº 2 até nº 8, para garantir mais recursos para a UENG e Unimontes, mas estão sendo rejeitadas até então. Votaram sim 19, senhoras e senhores deputados. Votaram não 39, senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitada a emenda nº 8. Vamos passar agora a votação da emenda nº 17, com a palavra para encaminhar a votação, pelo prazo de 5 minutos, deputada Beatriz Serqueira. Desta vez, cumprimentar os presidentes, colegas parlamentares, todos que nos acompanham na votação desse orçamento e das emendas. Agora nós estamos discutindo e votando as emendas, foram destacadas. A emenda de nº 17, ela foi construída com o seguinte objetivo. Lembrar no orçamento dos profissionais da educação. Ao analisar exatamente o orçamento que nós aprovamos, nós não encontraremos no orçamento nenhuma medida ou política de valorização dos profissionais da educação. Nada referente à sua remuneração. Nós sabemos que, obrigatoriamente, o Estado tem que investir mínimo de 25% da arrecadação de impostos que ficam vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino. O que nós estamos propondo na emenda de nº 17, que eu estou fazendo encaminhamento, sim, pela sua aprovação. Que quando dá por ação do mínimo constitucional, aquela diferença para se chegar aos 25% que, eventualmente, o Estado não tenha investido, ele o fará na valorização e na remuneração dos profissionais da educação. Então, nós temos o recurso vinculado, que são os 25%, que nós estamos disputando, que dentro desses 25%, nós tenhamos no orçamento uma destinação prioritária. Que o Estado, então, fique autorizado a investir na remuneração e na valorização dos seus profissionais. Ao aprovarmos essa emenda, a gente corrige um erro do orçamento. Que é exatamente, até este momento, não ter nenhuma política colocada de valorização ou sobre remuneração dos profissionais da educação. Nós sabemos, os profissionais da educação básica, nós sabemos que nós temos, além do mínimo constitucional, nós temos na Constituição do Estado e lei federal, o piso salarial profissional nacional, do qual o Estado é devedor de alguns reajustes e retroativos. Nós sabemos que existem direitos importantes da categoria, que foram adquiridos e não estão sendo contemplados. Então, o que nós buscamos com a emenda 17, na disputa, mais uma vez, do orçamento, é dizer, os profissionais da educação existem, os profissionais da educação precisam ter política de valorização e da sua remuneração. Então, é a disputa que dentro do investimento mínimo de 25%, nós tenhamos uma política de valorização e da remuneração dos profissionais da educação. Por isso, eu peço aos colegas que estão presencialmente no plenário, assim como todos deputados e deputadas que estão remotamente, que possam aprovar essa emenda e corrigir aquilo que, acho que muitos de nós consideramos importantes, que o orçamento veja a professora, auxiliar de serviços, a diretora, assistente técnica, a especialista da educação básica, que o orçamento veja as carreiras das superintendências regionais de ensino, o vice ou a vice-diretora, e, portanto, nós possamos ter em 2021, no orçamento, uma política relacionada à valorização e à remuneração dos profissionais dentro do mínimo constitucional vinculado para investimento em educação. São essas as considerações, esse é o nosso pedido, para que possamos votar favoravelmente a emenda de número 17, e, assim, enxergar esses profissionais dentro do orçamento do Estado para 2021. É isso, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, o líder do governo, deputado Raul Belém, para fazer o encaminhamento da votação da emenda número 17. O encaminhamento para a emenda 17 é sim, nós entendemos que é uma emenda autorizativa, apesar que na LOA já traz várias ações em que o Executivo está autorizado a utilização desses recursos, mas entendo que é importante essa emenda colocada aqui pelo bloco de oposição e nós vamos acompanhar o voto favoravelmente a essa emenda. Eu quero agradecer ao bloco de oposição pelo diálogo, pela conversa, e eu espero que, nesse contexto todo, da grandeza desse orçamento de Minas Gerais, nós, como deputados e deputadas, possamos ter contribuído bastante para que o ano que vem possa ser um ano melhor para todos os mineiros. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Raul Belém. A presidência vai colocar em votação a emenda número 17, que foi destacada e tem o parecer pela rejeição. Em votação. A presidência vai colocar em votação a emenda número 17, que foi destacada e tem o parecer pela rejeição. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora a votação da emenda número 17 ao projeto de lei do orçamento do Estado, como foi explicado pela deputada Beatriz Serqueira, é uma emenda para valorização dos profissionais de educação. Ela é uma emenda autorizativa para que até o limite constitucional de investimentos de 25% em educação sejam garantidos recursos para essa valorização. O líder do governo, deputado Raul Belém, também encaminhou favoravelmente, ele se disse favorável, já que é uma emenda autorizativa. Então ele se disse favorável a essa emenda de número 17, também defendida, principalmente pela deputada Beatriz Serqueira. Votaram sim 57 senhoras e senhores deputados, votaram não 4 deputados, portanto está aprovada a emenda número 17. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 369 de 2015, do deputado Fred Costa, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cajuri o imóvel que especifica. A comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges. Em votação o projeto, em votação. Na emenda 17, recitaram o voto. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora a votação em segundo turno de um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar um imóvel ao município de Cajuri. É um imóvel com área de 10 mil metros quadrados num lugar denominado Paraguai, nesse município de Cajuri. E destina-se ao funcionamento de escola municipal e a construção de unidades habitacionais para fins de moradia social. Foi apresentado em um projeto de 2015 pelo então deputado Fred Costa. Votaram sim, 60 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1073 de 2015 do deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta artigos à lei número 13.772 de 11 de dezembro de 2000, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Siléges. Em votação o substitutivo número 1. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Agora está sendo votado em segundo turno um projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues, que acrescenta artigos à lei que trata do registro e divulgação de dados relativos à violência e à criminalidade no Estado. O objetivo é obrigar que semestralmente o Poder Público publique no Diário Oficial do Estado um balanço, dividido por regiões integradas de segurança pública, do número de portarias, de inquéritos policiais instaurados e registros de eventos de defesa social que envolvam crimes de homicídio, latrocínio e estupro seguido de morte, entre outros. Votaram sim, 61 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1658, de 2015, dos deputados Antônio Carlos Arantes e Duarte Bechir, que dispôs sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio, localizado nos municípios de Airooca, Lagoa, Baipendi, Itamonte e Pozo Alto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto com a emenda número 1 que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, a desculpa, para discutir, com a palavra deputado Ulisses Gomes, com a palavra deputado Ulisses Gomes, para discutir o projeto 1.658. Desculpa. Então encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar a votação, o deputado Ulisses Gomes, pelo prazo de 10 minutos. No decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um substitutivo de autoria dos deputados Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir, Dalmo Ribeiro Silva e Ulisses Gomes, que recebeu o número 1 e que, por conter matéria nova, vem acompanhado de acordo de líderes. Nos termos do parágrafo 3º, parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, o substitutivo será afumitido à votação independente de parecer. Com a palavra, para encaminhar a votação, deputado Ulisses Gomes. Presidente, muito obrigado, um encaminhamento rápido, de forma de esclarecimento para todos e a todas que acompanham, de um projeto muito importante, do qual eu manifesto aqui a imensa satisfação, presidente, e uma sensação clara de dever cumprido que hoje aprovamos finalmente esse projeto de lei que dispõe sobre a alteração de limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagai, localizado mais especificamente nos municípios da nossa região, lá em Iruoca, Alagoa, Baipendi, Itamonte e Pouso Alto. Foram, presidente, mais de sete anos de luta em torno desse processo. Iniciou-se no começo de 2013, a partir de um projeto enviado à época pelo governador do estado, naquele período, que readecou naquela proposta os limites do parque para a concessão da floresta de Araucária, um ecossistema único na nossa região do sul de Minas e muito raro em todo o nosso país. Acontece que aquela proposta das demarcações trouxeram muitas dificuldades, trouxeram desafios e problemas que a gente não pôde, com certeza, ignorar e houve um processo de debate muito grande, com graves consequências econômicas e sociais na nossa região. Por isso, naquela época, a avaliação de vários municípios que estavam sendo cortados no meio daquela demarcação, além de povoados inteiros, sítios, fazendas produtivas que seriam afetadas por aquela demarcação. Daí, é claro, a necessidade de muito debate, de vários ajustes que foram propostos, como o projeto de lei de minha autoria para que fosse reajustado, então reorganizado, pelo menos os limites do parque na área do município de Itamonte, onde haviam graves problemas. O projeto que apresentamos foi incorporado a este projeto, que estamos aqui discutindo e pedindo o apoio dos nossos deputados, onde aprovamos no final do ano passado, para que a gente possa aprovar, em segundo turno agora, de autoria também dos colegas Antônio Carlos Arantes e Duarte Bechir, na forma do original e do substitutivo que, ora, apresentamos nesse momento também do deputado Arantes, Duarte Bechir, de minha autoria, deputado do Down. E esta junção atende pedidos de os demais municípios para a correção dessas desimitações, projeto do qual tive a honra de ter participado dos encaminhamentos para chegarmos até aqui. Então, quero parabenizar todos os colegas parlamentares envolvidos nessa luta, presidente. Parabenizar também os agentes ambientais e sociais que estiveram envolvidos, sobretudo as comunidades diretamente desenvolvidas, que tanto trabalharam para que a gente chegasse a esse acordo. Audiências públicas, manifestações, envolvimento, inclusive, presidente, quero registrar o compromisso de vossa excelência também, seja no decorrer do trâmite, no primeiro turno, colocando o ano passado, mas infelizmente, na hora que vamos votar em segundo turno, nós entramos na pandemia e não conseguimos resolver isso no início desse ano. Mas chegamos a esse momento com essa união, com esse diálogo, com essa construção. E eu agradeço aqui o cumprimento que vossa excelência teve da palavra, não só falar conosco, todos que deram iniciativa desse projeto, mas também vossa excelência que é votada em toda a região, assumiu esse compromisso e hoje chegamos ao final de uma luta aí de, como eu disse, quase sete anos. E é mais um exemplo de que quando a gente une forças, quando a gente dialoga, independente de posicionamento político, a gente consegue conquistas importantes para a nossa população da qual representamos. Então, compartilho aqui a todos os companheiros, companheiras, deputados e deputadas, que é um projeto muito bem discutido, muito bem avaliado, com aval do REF, com aval da Secretaria de Meio Ambiente, com a participação direta da sociedade em várias audiências, com a ação coletiva de vários deputados e com assinatura em segundo turno agora de um acordo de colégio de líderes, do qual a gente fica muito satisfeito em poder, a partir dessa compreensão, entregar essa conquista a toda a comunidade do sul de Minas, em especial, obviamente, os municípios que compõem hoje o Parque Estadual da Serra do Papagaio. Então, encaminho favoravelmente, presidente, com muita satisfação. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. A presidência retifica o voto do deputado Duarte Bechir, no orçamento, na emenda número 2, retificar de sim para não. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Acompanhe aí, então, a votação em segundo turno de um projeto de lei que trata da alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papagaio, localizado nos municípios de Jaiuruó, Calagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto. Projeto dos deputados Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir e outros. Ele modifica os limites do parque ao acrescentar 5,7 mil hectares e retirar outros 2,8 mil hectares. Vamos acompanhar, então, a votação. Votaram sim, 58, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicados a emenda número 1 e o projeto original. Esgotado o prazo regimental desta reunião, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a extraordinária de logo mais às 18 horas nos termos do edital de convocação. A presidência esclarece que será necessário que os deputados ingressem novamente na plataforma Zoom com o ID e a senha da reunião extraordinária das 18 horas. Dentro de cinco minutos...